Boa tarde, Ronald. Boa tarde pra você. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quarta-feira. Olha só, na capital o tempo tá parcialmente nublado e há previsão de pancadas de chuva agora à tarde até o final do dia. A mínima é de 24 e a máxima chega a 29 graus e a previsão para as próximas 24 horas é de 15 milímetros de chuva. Já na cidade de Cachoeira Grande, o sol aparece entre nuvens, o tempo fica nublado, mas agora à tarde há possibilidade de chuva lá na região. A mínima é de 23 e a máxima chega até os 32 graus e tem possibilidade de 15 milímetros de chuva por lá. Em Carutapera, pra gente encerrar oeste maranhense, os termômetros variam entre 24 e chegam até os 32 graus. O sol aparece com algumas nuvens e deve chover rápido na parte da tarde. É isso, Ronald. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!